Desde que a gente nasce, cada dia da vida é um desafio. Aprender a comer, a matar a sede, a entender as pessoas e o mundo, a andar, a correr. Cada dia é um aprendizado, uma conquista e uma vitória, que só acontece porque ela estava com você, te ensinando, protegendo e garantindo que, mesmo quando estivesse sozinho, você pudesse superar obstáculos. Tudo isso com amor, cuidado e muito, muito carinho. Por isso hoje, mesmo de longe, deseje um feliz Dia das Mães. Lembre que desde o início, as suas alegrias são as dela. E que essa relação de vocês, com acertos e erros, contém cuidado, contém amor, contém carinho. Feliz Dia das Mães! Special Dog. Contém carinho. Legenda por Sônia Ruberti